Zona Econômica Especial e a ProGene promovem seminário de capacitação sobre ambiente no trabalho. Os trabalhadores da Zona Econômica Especial ligados à indústria foram capacitados na última quarta-feira em matéria de sustentabilidade ambiental, num seminário promovido pela instituição em parceria com a empresa ProGene, que teve como objetivo muní-los de técnicas de como liderar e cuidar de ambiente do trabalho. Na oportunidade, o Presidente do Conselho de Administração da Zona Econômica Especial, Luanda Bengo, afirmou que as características da ZEE obrigam a que os trabalhadores submetam-se a um nível de qualidade e eficácia de gestão cada vez mais sustentável. As características da nossa Zona Econômica Especial, Luanda Bengo, obrigam a que nos submetamos a um nível de qualidade e eficácia de gestão cada vez mais sustentável e amigo ao ambiente. Segundo António Henrique da Silva, para que tal acontece é necessário que estejam munidos de instrumentos legais, particularmente o regulamento de utilização, bem como o de recolha de resíduos. A Zona Econômica Especial, Luanda Bengo, está munida de várias ferramentas legais, muito particularmente o regulamento de utilização e o regulamento da recolha de resíduos. Por seu turno, o Inspetor-Geral-Adjunto da Inspeção-Geral do Trabalho, Mário Tavira dos Santos, disse que muitas são as empresas com um déficit em relação à garantia de um ambiente laboral saudável e deixou claro que o maior objetivo do Estado angolano não é sancionar os infratores nesse quesito, mas sim sensibilizar a respeito do caminho correto. Há muitas incumpridoras. Há uma porcentagem. Vamos dizer que as incumpridoras estão aí nos atores de 80%. Quer dizer, a maior parte delas não gostam, não criam os serviços de segurança e gerenciamento do trabalho. Portanto, esse é o grande desafio da inspeção-geral do trabalho. Não é apenas punir, mas temos que sensibilizar as empresas, os empregadores e os trabalhadores, no sentido de cumprir escrupulosamente aquilo que é a norma. De forma de evitarmos um índice elevado de acidentes de trabalho e doenças profissionais e proporcionar, então, qualidade de vida no trabalho. Quanto à Progeno, parceira na formação, considerou oportuna a realização deste seminário de capital e importância para a sustentabilidade ambiental. Reterou o compromisso de continuar a trabalhar sob formas que as empresas proporcionem ambientes extremamente saudáveis para os trabalhadores. Essa parceria, porque na zona econômica nós conseguimos identificar que têm as unidades industriais e do ponto de vista da avaliação ser subjetiva, as unidades industriais são unidades que têm atividades com elevado número de riscos de acidentes, bem a nível de produção e gestão de resíduos. Então, nós solicitamos este apoio, esta parceria e a Zé desligou a operação. Então, esta é a primeira iniciativa, a gente quer que seja das várias coisas que não sejam com a Zé. Vale recordar que a Zona Económica Especial Luanda Bengo tem programas que visam a preservação ambiental, sendo que uma das premissas é de identificar e minimizar os impactos ambientais decorrentes das atividades realizadas pela Zé. Há oito anos que somos TV Belas, feita com amor para a sua casa.